e aí rapaziada beleza meu nome é pedroso aqui é mais um vídeo no meu canal e bem-vindos a mais um vlog vou fazer pra vocês tá aqui ó com ala o caique ó ok ok voltou pode mostrar pode aqui rapaziada ó o último vídeo que ele gravou no motocross caiu ó um ano sem solto e voltou a vergonha rapaziada é o seguinte a gente vai voltar naquele rio lado agroxá tá ligado vocês ainda não são da mensagem não vou conhecer a gente vai botar no rio lá já vai te dando muito lá e compartilha com os amigos aí ainda vai fazer um vlog chegando lá então vai gravar também pra vocês espero que vocês gostem dos vlogs que eu faço é que é é o curso sempre trazer coisa engraçada pra vocês pá e já vai te dando muito lá e compartilha com os amigos aí e bora aqui mais um domingão de de aventura acompanha sobre o que foi эт a coisa hoje aqui é oi bom então digamos abrisou 1 sim oi Vamo lá então Chão no grau né gato? Chão no grau né gato? Chão no grau? Frio acessório Frio acessório Olha ele Onde? Olha, chama ele pra gravar Vamo gravá Vem então viado Vem, 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 vem Vem nos caminhos Oi Oi Eu só tenho que reservar um negócio aqui em casa, daqui a pouco eu vou, se vocês quiserem me encontrar aqui. Você sabe onde que é o rio lá do Agroxá? Aqui a gente já foi várias vezes. Ah, esse já foi com nós, né? A gente tá gravando, tá? Vamos então? Vamos. Vamos então? Tá, passei aqui então. Beleza, vamos deixar a bike então. É, eu vou voltar mais tarde, quase 4,5. Ah não, 5 horas também tem que voltar. Fechou então? Vamos lá, chegando. Rapaziada. Mudança de plano rapaziada, é assim ó, domingão bom é assim, você sai, você sai, aí do nada você, você arruma outro bagulho, faz a mesma coisa. Rapaziada, mudança de plano como vocês viram, acontecem e às vezes, cara, mudança de plano, a gente não vai mais de bike, a gente vai de carro. Pra quem não tá ligado aí ó, o monstruoso que a gente gravou nas curvas lá da estrada, o Kaique tava comigo no dia, tava com o João. E rapaziada, agora aguenta a mão que a gente vai chegar mais rápido e vai aproveitar bem mais. Acompanha esse vlog aí, rapaziada, a gente tava vindo aqui ó, vou mostrar pra vocês. Tava eu e o Kaique na bicicleta, Kaique sempre senta no guidão e eu vou carregando ele. Cara, bem nessa aqui ó, aqui é um cruzamento. O cara deu de fazer essa curva aqui e ele jogou aqui ó, na contramão. Só que tipo assim, ele não jogou porque ele tava louco ou foi sem querer, ele jogou zoando a gente, tá ligado? Rapaziada. A alma saiu do corpo, fala aí, Kaique. Saiu ou não saiu do corpo? Deu medo na aula aí, rapaziada. Você é louco? Olha o olho do coração. O Kaique ficou branco. Mas é isso aí, rapaziada, já deixa o like e compartilha. Piada racista. Já deixa o like e compartilha com os amigos aí. É difícil, rapaziada. E embora. Rapaziada, tamo com o Toretto aqui ó. Os caras aqui ó, os caras tão tudo segurando puta que pariu. João dirige igual o Brian, cara. Não tem esse puta que pariu lá atrás? Os caras tão brancos lá. Olha a cara ali, Kaique. Meu Deus. É tão hard que não tem nem espelho de retrofície. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Cadê o puta que pariu? Para, rapaziada. Puta que pariu, não tem. Bora, rapaziada. Bora, porra. O maluco olhou pra nossa cara. A baseada vai te dar muito like. Esse vlog aí tá top. Vai, vamos ver. Pô, ele vai sozinho, velho. Parem, yo. Porra, no norte, velho. Só não te conhecer, cê tem que levar no sul. Bora, galerinha. É o, é o, é o, é o, a Fihurino que eu faço isso, né? Ô, lembra do seu pai? Ô, lembra do seu pai? Ô, meu filho. O pai é da hora. Verdade, me lembra de falar o que você vai lá. Cadê os carros de trás? Dá um salve. Fala com o braço pra fora. Fala com o braço pra fora. Rapaziada, faz tempo que eu não gravo um vlog. Verdade, hein? É isso, hein? Se a vida. Ah, fica, cê. Isso é tudo mal, cê, cê, cê. Cresceu. Nossa. Aí tá maior tempo sem rir, cê, cê. Vai, rapaziada. Eu vou filmar a touretta andando pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que a gente passa, cara. Vocês entenderem o que a gente passa, cê. Tá, tá, tá. O que a gente passa? Eu tô com medo, rapaziada. Pô, João, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô todo cagado de mim. Eu estou com medo, rapaziada. Ah, tá, só. Vai, rapaziada. Ó, filme forte aqui já. Que João, da última vez, quando eu falei com ele, ele tava de bom agora. Ele tá meio louco, rapaziada. Vai, pô, eu tô de bom. Mostra se cê sabe, João. Tô brincando, velho. Faz tanto. Puta porra, saiu o banco. Saiu o banco. Nossa, saiu o banco. Vai, rapaziada. Vou fazer o maior treinando de vir pra cá, hein? A beira tava, pra te agradecer, pavô. Foi comigo, né? Foi. Mas quanto tempo, mais ou menos? O avião da céu e o segredo ali. Quatro meses? Era verão, né? João, vai, João. Não faz mais, cara. Pai, foi o começo do ano. Foi o começo do ano. E aí, viu o vídeo lá. Celo, aqui é o Paulo. Cê é louco, rapaziada. Pô, onde ficou a boca essa dança? Cê tá doido. Me assusta, João. Me assusta, João. Vai, João. Tô segurando firme aqui, hein? Vai, João. Tem que barilho pra... É bem nisso mesmo que tá segurando. Vamos? Não. Que barilho, que barilho. Não, o negócio... O João tem que passar voando aquela parte lá, que voa. Pô, palavra, hein? Aquela parte que voa... É ali na frente, eu acho. Nossa, nem lembro, cara. O que que é isso, João? Que gosto do carro pra trás. João tem um amor chifre aqui, rapaziada. Vai, João. Vai, João. Vai. Repinha, repinha. Segura, segura. Vai, sem mão, sem mão. Vai, vai. Agora não foi, mãe. Ah, moleque. Cê passou a outra escola, João. Meu orgulho. Bati aí, bati aí. Bati aí. Meu orgulho, cara. Puta merda. Eita, carretão. Agora não dá. Ah, blazer, blazer. Essa daí cê não é batendo, ela vai pra machucar. Bati aí, cê, velho. Cê é louco, rapaziada. Cê é louco, rapaziada. Moleque tá louco mesmo. Será? Ah, louca. Acho que tá louco, né? Ah, acho que não tá. Não tá tão calor assim. Eita. Fez calorzinho agora, só. Ah, mas existe louco pra tudo. Na verdade, nem calor tá. É. Existe louco pra tudo. Não sei. É, não é isso. Verdade. Subindo, pedro, 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 parra. Calma a pira. A marcha, xadra vai por cima. A pira tava foda, eu desci com a goiá, pô. Rapaz, eu tenho que te dar uma caminhoneta pra andar, hein? E eu andar na linha e o trem no céu. Caramba, não lembra do céu. Ah, é verdade. A galinha bota a outra, são duas coisinhas daquela. É. Aí é tão ruim. Eita. Aqui é pra dar favorecimento. Pau, puta, verdade. Pô, até aqui tem barulho pra voltar, cara. Esse ferrado. Aqui é top. Os negocinhos, né, Deus? O quê? O conflito. Tá passando, tá mudando, bicho. É louco. Até aqui, entregui, não sei pra aqui, mas tá bom. É, rapaziada. Mais um vlogzão. A gente tem que demorar pra chegar aqui, mas tá bom. Ô, não ia demorar, hein? Pra chegar umas quatro horas aqui, ia ter que sair de cinco e meia. Ó, toleiro, vai rali. Rampa essa ponta, hein? Rampa essa ponta, hein? Rampa essa ponta, hein? Bah, tem que ver se ele resta aqui, né? É. Manja? Não. Só tô com essa, só tô com essa. A thumb do vídeo aqui, ó. A thumb do vídeo. Não. A thumb não. Abaixe esse retrovisor. Isso é menorzinho que você. Mudou alguma coisa? Não. Abaixe aí na ponta aqui. Isso, é João, cachorro. Oh, Jesus. Deus abençoe. Eu também. Vai bater! Seu. Não vai bater seu ovo. Tá, ó. Olha a pedra. Tá, ó. Olha a pedra! Olha o som do cabelo desse gelo. Olha o som do quê? Olha o som do quê? Olha o vídeo super longo vai ficar. Olha a pedra. Essa brita daqui. Vídeo super longo pra você editar depois, né? Hã? Vídeo super longo pra você editar depois. Só outra banguela, só uma parceira. Ah, mó da hora. Bora, João do Grau! Os vidião assim, ó. Suave. Olha o bem. Muita pedra. Baixa, cachorro. Baixa, João do Grau! Meu Deus. E aí é um braço do carro. Tá bom te falar? E aí é um braço do caralho do carro. Tem coragem de me chamar de braço ainda. Ó, mané, de perto? E aí é um braço do carro. Ah, não. Fica aí embaixo do carro. Ah, não dá pra pegar a barrigada. Uma barrigada. É álcool esse carro? Hã? É álcool? Não. É refrigerante. Pilantra, galera. Que pilantra. Vai demais. Tem mais mosquito que minha casa. Aqui, olha que eu moro no meio do mato. Alara. Bora. Cuida, não era pra eu ter concordado. Eu tô impregnado. Tô. Tem que microchê ali, ó. O que você achou? Pano vermelho. Pano vermelho. Você tá doido, rapaziada. O pai é piloto demais, hein? De rézinha, ó. Ó o caminho que o pai fez. O pai é piloto demais. Ih, caramba. Onde tá o pano vermelho? O que é esses bagulho? Bora. Ó o peixe. Quem tá com moral dentro da água hoje? Eu. Vocês mesmo. João também. Eu, cacete. João não dou as roupas, rapaziada. Mentira. Bora, rapaziada. A gente vai caminhar tudo. A gente vai caminhar tudo isso aqui novamente, depois de muito tempo. E eu não lembro pra que lado que é. Quem lembra, vai na frente. Eu. Retão. Vai lá. É, retão. Se for retão, vai pra mim tomar. Ui. Eu quase fui pro chão. Retão nunca fui, não. Tá, irmão. Eu sou esperto. Eu não perdi beira pra arrancar uma pera. Olha, rapaziada. A pera tava podre. Você é louco. Ó. Você tá maluco? Que saudade de voltar aqui, cara. Você tá doido, cachorro. Você tá doido. Ó. Olha o logo. Olha aquele ladinho. Eu nunca vi um lago. Lago Messi. Lago Messi. Lago Messi. Não, é Lago. Lago CR7. Bora, rapaziada. Ó. Aqui o caminho é... Nossa. Aqui o caminho é grande, rapaziada. Então faz o seguinte. A gente vai... É, a gente vai caminhando, voltando com vocês. Pode crer? Pode crer. Já deixa o like aí. E daí tamo... Ah, no Rio a gente já tava. Se falta, passa por toda a trilha. É, na parte que a gente gosta. Sai louco. Ó, rapaziada. PDC, rapaziada. Mais um vlogzão, hein. Mais um vlogzão. PDC, rapaziada. Ó. gora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Música 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 Essa trilha vai sair de onde? Não era o porco? Música Música Caraca mano Música 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 ai além do rio azul mesmo mano ai olha isso eu não gosto daquele aqui ai miss spider ai Mary Jane Mary Mary oi 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 é só falar não vamos fazer replay Ah cara, eu não acredito que eu não gravei isso Pô, você tá com o celular aí? Então tá aqui, vai que você caia na água, né? Não, rapaz, eu falei assim, rapaziada Tô cuidado que tá liso, ele é bravo Sujou, hein? Sujou bonito Não muito Mas vai estar na água De pouco ou muito Aí ele cai e quebra o pau Vai aí, já vai nadando daqui Na hora que eu falei, pai Fizeram o pé do cara, velho Vai ter como guardar meu celular aí na bolsa Guarda na bolsa Oi, cara Eu tô com medo de escorregar Eu vou escorregar aqui, eu tenho certeza Ô, velho, sabe por que eu escorreguei? Porque eu me arrastou no pé lá de casa Até a casa do João na bicicleta Desculpinha, hein? Pô, meu final tá vivo, pai Cara, eu vou escorregar, tô até vendo Vai lá, vai lá Ah, que beleza, eu vou ter aqui pra mim Segura aqui, peraí, segura aí, mano Calma aí, calma aí Passa a câmera aqui, mano Passa a câmera aqui, passa a câmera A bolsa também, cuidado A câmera é inferno, passa aqui Corrente humana A bolsa a câmera, a câmera, a câmera Joga Ó, tá com o celular? Tá com o celular Falta um fôlego Caraca, mano Bota a baboa aqui em Deus, pai Vai, vai Ah, isso aqui vai dar merda Se você volta pra trás Rapaziada, se liga Eu queria fazer isso, mas melhor não Vai, rapaz Vai, João, vai, João Não vai, deixa Baixa, João, do final Não, assim não, pé de lado, pé de lado 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 Dois mil anos depois Alguém surpreendam, do Pedro Ó, viado, mas, ó Um passo só, hein? Pra voltar vai ser foda, parça, pra voltar Vai Situações do gado Nunca mais, cara Cuidado, rapaziada Rapaziada, tô com o olhar que tá livre Deixa eu gravar essa cena aqui pra aqui atrás Quando eu falo em perigo Vire Vire Viu, foi na hora, cara Sejou bonito, hein, cara Ó Aí, foi na hora, cara Eu falei, rapaziada, tô com o olhar que tá livre Tá bom Não, não, não Não dá nem tempo, mano Fica fofinho Tipo assim, eu ia escorregar até a água Que eu levei no celular, velho Eu me joguei no chão Lembrou o vídeo na trilha, lá, caiu Foi, os caras foram de água Foi, caiu P Come, macha, macha Pô, macha Vai, tijolinho Não tem como pôr aqui, não Pôr aqui Cheio de haria, barro, bosta. Barro, bosta? Opa! Falei? Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Eles já se molharam. Já tomamos uns 20 minutos assim. Meu Deus. Kaique parece um viado. Ai, você quebra o vídeo, né? Ai, você quebra o vídeo. Oi. A pequena sereia. Ai, eu te chupi, bosta. Que pariu? Meu orgulho! Meu orgulho! Meu orgulho! Cadê o dono desse canal que não faz nada? Meu orgulho! Eu sou o dono do canal, né? Ai! Eu sou o dono do canal, né? Puta merda. Isso não é o dono desse canal. Meu orgulho! Isso não é o dono do canal que não faz nada, aí eu nunca sei. Eu sou o dono do canal. E é isso que se viu saindo do mar uma besta. Você vai ganhar a estrelinha, cara, no canal. Vai lá, velho! Vai! Meu Deus, cadê, João? Meu Deus, cadê, João? Meu Deus, cadê, João? Meu Deus, cadê, João? João! Nossa, eu vou te afundar. João surgiu, João se comendo. Tá bom, João? Você pulou e continuou. Ele pulou e continuou. Aham. Ô, mas tá fundo real. Ô, caralho! Caralho! Não dá pra ficar de pé lá. Não dá pra ficar de pé. Você viu que ele é fundo ao trem. É, tá subindo. Bicho, é raiz mesmo, hein? Caraca! Dá bem? Calma aí. Tá aqui mais fundo? Eu vou mergulhar e levantar minha mão. Tá. Ô,'mando? Você entra muita 재�ale é afetiva. Fui fúmulo, Gonçalo? Fiu fúmulo? Não, você tava desligado. No caso acaba só falando. Vamos ver essa aqui, rapaziada. Deu vento à focada aqui e tentando achar? Rapaziada. Passei medo ali, hein? Passei medo. Palavra? Com medo. Eu imagino medo de você. Bem na hora que o João mergulhou, o Raique falou que estava quase na água Eu vi o bagulho mexendo, sai João, cadê João? Você é louco, cara Eu fui o primeiro a sair E agora vocês estão sem coragem para entrar agora Sem coragem E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Pedrozo Isso aqui é mais um vídeo do meu canal E se liga do jeito que está Na fazendinha Louca que a gente grau nossos vídeos praticamente todos Bateu a cabeça Eu vi de relance ele bateu a cabeça Caraca Meu Deus, você está mole, cara Rapaziada Você é louco Não? Não Maluco Maluco do céu Caraca Superhero 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 Tchau!